A gente cresceu aqui, a gente gosta de ficar aqui pegando o sol, soltando uma pipa, jogando futebol, né? Trazendo nossos filhos pra cá, pra brincar também, porque é transformado aqui em uma verdadeira área de lazer. Na verdade, eu tenho uma história grande aqui nessa quadra. Viajo o mundo diversas vezes por ano, fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol, né? E onde eu comecei foi aqui nessa quadra. Então, não tem nada melhor do que eu ver minha quadra sendo transformada. Atravessa quadra, que eu pujo esse o mundo pelo futebol.